Fala galera, tudo bem? Marcelo Santana na área, mais um vídeo no canal Futeway Group e vamos debater hoje a MP 984 de 2020. Será que essa MP realmente revoluciona os direitos de transmissão no futebol brasileiro? Os clubes ganham ou perdem? TVs, operadoras, agências, como é que se sentem nessa história? Pode parar na justiça, pode dar briga? É verdade que clube de futebol agora pode ser patrocinado por empresas de mídia? Esses assuntos a gente vai debater aqui no canal. Roda a vinheta! Vamos lá então debater essa MP 984 de 2020. Peço apenas que você se inscreva antes no canal, ative o seu sininho também, para você participar da nossa comunidade, ficar sempre atento aos nossos novos vídeos. É importante a gente fazer um esclarecimento. MP significa medida provisória. Ela tem valor imediato, porque foi insicionada pelo Presidente da República, mas para virar lei, ou seja, ser algo perene, ela tem que tramitar no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. O prazo máximo é de 120 dias. Então a gente vai ter uma guerra grande nos bastidores nessas próximas semanas, nesses próximos meses, para ver quem vence essa disputa. A gente tem a mudança que vigora desde 1998, quando a Lei 9.615, a Lei Pelé, foi sancionada, onde diz que o direito de exibição dos jogos no Brasil é compartilhado entre mandante e visitante. Essa MP altera isso ao trazer o direito exclusivamente para o mandante da partida. É possível afirmar que os clubes ganham força com essa medida provisória. Por quê? Porque hoje, no cenário atual, os clubes têm 50% de um jogo e 50% de nada. Com a alteração, os clubes são donos 100% de um conteúdo, que são as partidas dentro do seu mando de campo. Uma situação que é muito importante deixar clara é a diferença entre modelo jurídico e modelo de negócio. Modelo jurídico é o que a gente debatia antes. Direito pertence ao mandante ou é compartilhado, mandante e visitante? A MP traz só para o mandante. Modelo de negócio é como esse direito vai ser negociado. Nas grandes ligas da Europa e dos Estados Unidos, o modelo de negócio é a vinda coletiva dos direitos, porque você fortalece o poder da liga ou do campeonato. Você aumenta o bolo para que a divisão desse bolo seja maior para todos os envolvidos. Infelizmente, a cultura do futebol brasileiro é de uma negociação individual dos direitos. Os clubes brasileiros buscam, muitas vezes, satisfazer o que eles julgam ser as suas prioridades em detrimento do bem coletivo. Por isso, por exemplo, o futebol brasileiro nunca conseguiu ser eficaz na venda do campeonato brasileiro para o futebol internacional, porque a gente não consegue se entender, a gente não consegue envelopar um produto com qualidade, com conteúdo, com segurança para os clientes, que são os outros países, que são as agências que contratam esses direitos, que são os outros mercados que poderiam valorizar muito mais o nosso futebol brasileiro. Coloquei essas duas camisas aqui como pano de fundo justamente por isso. Manchester City, que eu ganhei do Gabriel Jesus, Benfica, que eu ganhei do Anderson Talisca, aproveitando também para fazer minha moral aqui com a boleirada que me valoriza. O campeonato inglês, onde joga o City, tem os direitos individuais, mas a venda é coletiva. É um campeonato que pensa muito no seu produto, pensa muito em conquistar mercados, pensa muito na competitividade. Já o campeonato português do Benfica, onde jogou o Talisca, tem também o direito pertencente ao mandante, contudo a venda é individual. Existe uma disparidade muito maior entre quem ganha mais, no caso o próprio Benfica e o Porto e o Sporting, dos clubes que ganham menos. Isso causa um desequilíbrio à competição, que no longo prazo diminui o valor do produto. Como curiosidade, Portugal, que alguns anos atrás era a quinta liga no ranking da UEFA, já caiu para o sétimo lugar. Isso impacta nas vagas nas competições europeias. Mas o futebol português, pela força desses dois grandes, não consegue sair dessa amarração. Eu vou agora aqui molhar a palavra, né? Enquanto você aqui, ó, se inscreve, deixa seu like, compartilha nos grupos de WhatsApp, bota no seu blog, no seu site, porque eu tô ligado que você ainda não fez nada disso, né? Eu falando pra caramba aqui, e você não me dá nenhuma moral, pô? Bota mais gente pra ver o conteúdo, até mesmo pra aquele seu colega no WhatsApp, que fala nada com nada, erra sempre nos comentários, porque todo grupo tem aquele cara, né? Que fala pra caramba e não entende nada do futebol. Até pra ele ter um discernimentozinho, você manda esse link pra ele. Pra mim tem um tema que a MP984 ainda não deixou claro, e isso vai precisar ser bem debatido no Congresso Nacional, é sobre o que acontece com os contratos em vigor. Os clubes assinaram contratos no Campeonato Brasileiro, na sua maioria, que vão até 2024. Como fica a situação em caso de o direito que era compartilhado entre mandante e visitante, de fato pertencer exclusivamente ao mandante? As emissoras de televisão Globo e Turner, que são as detentoras desses direitos, seguem na tese do direito adquirido, por exemplo, e os contratos têm validade respeitando o direito compartilhado? Ou a partir da sanção da MP, caso se torne lei, o direito é exclusivamente do mandante? O Red Bull, por exemplo, que não assinou com ninguém, se o Red Bull assina, o direito é exclusivamente do mandante ou é compartilhado? Se o Red Bull assina hoje, já que ele não assinou com ninguém, o direito é do mandante. Mas e clubes que assinaram anteriormente que têm o direito compartilhado? Como fica? Então percebam o debate como vai ser. Para mim, é o grande tema de curiosidade, é o grande tema de atenção e o direito, como a gente sabe, muitas vezes é contraditório. Depende da interpretação de quem tem a caneta. Outro ponto bem curioso da MP 984 é que ela retira a proibição das empresas de radiodifusão sonora e de sons e imagem de patrocinar ou veicular as suas respectivas marcas nos clubes de futebol. Parece meio complexo, mas eu te explico com um exemplo muito simples. Quem acompanha futebol lembra que na Copa João Avelange de 2000, o Vasco, durante a final contra o São Caetano, com o jogo sendo transmitido na Globo, entrou na sua camisa com o SBT como se fosse o patrocinador máster. Aquela situação que lá atrás causou bastante polêmica na época, hoje seria legal. Isso abre, isso escancar as portas para as empresas de streaming que estão avançando no mercado, como o Amazon Prime, a Dazon, o Facebook, o Yahoo, o Netflix. Eles podem tanto querer comprar os direitos de transmissão, como eles também podem querer ser patrocinadores. Então a gente poderia ter uma situação bem curiosa, por exemplo, de um jogo estar sendo exibido na Globo e um time ser patrocinado pelo YouTube, ou um jogo de repente estar sendo transmitido pelo Facebook e quem está patrocinando a camisa? A Amazon Prime. Enquanto você está aí pensando também, quebrei na cabeça, aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal. Dá tempo, dá tempo de fazer tudo e a gente continua o nosso debate. Pessoalmente, eu não tenho dúvida que as alterações propostas pela MP 984 são sim benéficas aos clubes. As dificuldades acontecem pela nossa incapacidade, enquanto gestores, de dialogarmos pelo que é melhor para o Campeonato Brasileiro, para os clubes brasileiros, para o nosso modelo de negócio. Falo isso com absoluta tranquilidade, porque participei provavelmente de reuniões com o presidente do seu Clube do Coração. Conheço como funciona, por exemplo, a nossa CBF. Sei que temos virtudes, sei que temos méritos, mas precisamos aprender muito. Essa mudança traz grandes responsabilidades com a produção de conteúdo. Os clubes, por exemplo, vão precisar entender o valor que tem os highlights, os melhores momentos, sendo replicados pelos programas de televisão ou nas suas próprias mídias sociais. Os compactos, as reprises, tudo isso tem um valor. Tudo isso pode ter um preço se for bem trabalhado. Clubes no topo da pirâmide, no curto prazo, vão ser beneficiados. Pode ser? Sim. Mas eu também trago uma nova reflexão. Será que os clubes da base da pirâmide, que não têm contratos de transmissão, que nunca foram vistos como interessantes para os grandes players do mercado, será que agora eles não têm um novo mercado para explorar, transmitindo, seja nas suas próprias redes sociais ou buscando clientes específicos que enxergam valor nos seus jogos como mandante? Será que não é uma nova fonte de renda para esses clubes, que jogam só os estaduais, que não têm, às vezes, transmissão, que estão na Série D do Campeonato Brasileiro ou na própria Série C, onde temos grandes marcas estaduais e regionais que, muitas vezes, não têm contratos de transmissão? Então, eu deixo essas dúvidas e essas provocações também para você. É um tema que teremos muito a debater nas próximas semanas, nos próximos meses e, principalmente, viver a partir do ano que vem, porque tem muito estadual que não tem direito de transmissão. Então, vamos lá.